É assim há 20 anos. Às 11h30 da manhã, Dona Zilá já está pronta para almoçar no restaurante do Sesc. Qualquer coisa que a gente peça, eles estão prontos para servir a gente. Muito bom tratamento. A comida é muito boa. O cardápio variado e balanceado é elaborado por duas nutricionistas e atrai cerca de mil pessoas todos os dias nos almoços de segunda a sexta-feira. Podem almoçar aqui, além dos comerciários, trabalhadores de empresas conveniadas e também usuários que solicitam cartão Sesc, tanto físico quanto virtual. Gente como o Gabriel, que trabalha no centro. No almoço, como é comerciário, ele paga apenas 5 reais e no jantar, 3 reais. A produção do alimento, porque é passado por profissionais, a questão da higiene, a questão também do preço que é oferecido para o próprio comerciário. E daí eu escolho o Sesc como opção para um bom almoço e uma qualidade também na alimentação. Para o almoço, o restaurante funciona das 8 e meia da manhã às 2 horas da tarde. Já o jantar é oferecido de 5 horas da tarde às 6 e meia da noite. Nós tivemos uma reforma de ampliação da cozinha, tanto da parte do restaurante quanto da parte da produção, em que nós melhoramos nosso fluxograma e também melhoramos a ampliação para o nosso público ficar mais bem alocado, ficar mais confortável. Tivemos aumentos de 100 lugares aqui para a refeição e a nossa cozinha ficou mais ampla para que a gente possa produzir melhor e em mais quantidades. Apesar de caberem 350 pessoas sentadas no restaurante ao mesmo tempo, são permitidas apenas 90 por vez para garantir o distanciamento social. Para a especialista, o preço popular cobrado na refeição balanceada é importante para a promoção da segurança alimentar da população. Com duas opções de proteínas, sempre uma carne branca e uma carne vermelha, as guarnições, que é o arroz, o feijão, a farofa e as saladas, tanto salada crua quanto salada cozida. Para que a gente chame esse público para estar vindo se alimentar com a gente, uma alimentação saudável que eles também gostem. Legenda Adriana Zanotto